Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui com Horizon Forbidden West, dessa vez a nova DLC Burning Shores. Vai ter saga aqui no canal, a gente vai transmitir no canal principal e também na Twitch, e eu espero poder começar hoje, se você gosta do canal se inscreve aí, e fica por dentro que a gente começa as lives ali mais ou menos umas 8 horas. Pessoal, essa DLC aqui foi lançada somente para o Playstation 5, por cerca de 105 reais, alguma coisa assim, e é uma DLC como sempre focada no lesbianismo e na vacilação. Então, a Rust parece que vai ter finalmente o primeiro romance, depois de todo mundo dar em cima dela, Eren, Rei Sol, Negão da Lost, todo mundo deu em cima dela o game inteiro, mas agora parece que ela vai sucumbir aos poderes de sedução de uma japonesinha que botaram aqui no game. O sonismo tarda, mas não falha, a gente sabia que uma hora ia acontecer. Bom, vamos lá, a gente precisa encontrar o Silence ali, para a gente poder começar a DLC, escreve no canal, se você quer saber só de pecismo, me segue lá no RB Computer, entra na nossa loja aí, rbhistory.net, tudo que você comprar nos links na descrição, Amazon, Terabyte, VGMall, você vai estar ajudando o meu trabalho aqui, da galera que trabalha comigo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, começar aqui a Burning Shores. Então, vamos lá, galera. Temido Silence já está ali. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em 4K HDR e eu quero que vocês digam aí nos comentários se vocês acham que ficou legal ou volta a gravar em SDR mesmo, porque não faz diferença. O gráfico do jogo está bem bonito, né? Foi consertado. O jogo tinha saído com problema de serrilhado e tal. Agora já está bem melhor, né? Está bem bonito aqui na televisão. Vamos lá. Olha o temidão aí. F, hein, galera. Bota F aí todo mundo, porque o cara merece. O cara é uma lenda. O que foi o seu propósito? Que juntos você pudesse salvar o planeta? Como sua mãe genética sempre quer? Eu acredito que os antigos chamam isso a bait-and-switch. Lurando você com a promissão de um mundo vibrant novo, quando na realidade, você é doomed de ser abençado por um nemesis e escutado de vida. Se você está tentando chegar a risa de mim sobre Tilda, não vai funcionar. E se você realmente acredita que não tem futuro, você não estaria aqui. Talvez eu estou apenas esperando para ver se você pode mais de novo achar o impossível. Falando de isso, meus preparados para o nemesis têm revelado um novo problema. Eu estava procurando os restos da base de base de base de dados que poderia ajudar a nos ajudar. Em fazendo isso, eu descobriu que 13 de nossos amigos de spacefaringes descançados para a Terra do Odysse. Mas nós encontramos apenas 12 corpos total, incluindo Verbena na biotech lab. Sua matéria é impressionante, sempre. Mas sim, parece que um se derrubou. Se nome é Walter Londra. Em 21 século, ele era um aerossuíaco magnético, mas também um pouco de um cidadão. Eu sei que eu não tenho que te dizer que ele é muito mais perigoso para ser capaz de voar livre. Você precisa encontrar ele e lidar com ele. Vamos lá, celebridade? Você disse que Walter Londra era um pouco de um cidadão. O que isso significa? Mesmo que ele fez seu dinheiro no aerossuíaco, ele colocou vastas sumas para a produção de entretenimento holográfico. Na verdade, sua esposa era uma famosa atriz. As duas de elas são frequentadas em tabloides e outras mídias. Tabloides? Cara, olha... A gente tem reclamado que os jogos do Playstation têm vindo com a resolução baixa, né? Cara, esse aqui tá lindaraço. Tá absurda a resolução. Vamos lá, Nemesis... Você disse que você está procurando através da base do Zenith. Você encontrou qualquer coisa que possa ajudar contra Nemesis? Eu acredito que a melhor opção é que a nossa melhor opção é que não pudessem ter poderosas tecnologias. Desde o Zenith, o passado antigo, ou ambos. E com essa conhecimento em mão, podemos construir uma arma para atrizar Nemesis, de uma forma que ela não pode antecipar. Um ataque surpresa. Eu gostei. Não se acertar. Não se acertar. Eu encontrei algumas leis, mas nada concreto. Será uma longa busca, eu medo. Então, Londra fez sua fortuna por vender as marcas? Não exatamente. Ele construiu as marcas e drones que poderiam minar asteroides na Terra para metal raros, generando ricas não sabedores. Eu estou começando a ver por que você está preocupada. Sim. Sim. Obrigado a nós, ele não tem mais acesso à Odysse ou a base do Zenith. Mas ele provavelmente tem conhecimento extensivo de tecnologias antigos antigos mundos. Como assim, ele representa tanto uma perda e uma oportunidade. Você acha que ele pode saber algo que pode ajudar com Nemesis? É possível, sim. Então, onde você acha que Londra foi? É. 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 É o litoral ardente. Vamos lá. É. 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 Hummm... Fudeu... Ih, fudeu. É agora. Da tribo Atamaia. Vai ser essa porra de amizadezinha, vai ser uma foda, galera. Vamos lá, ativar o foco, não lembro mais de nada. Vamos lá, é aqui, NXZ. Vulnerável a gelo. Explosivo. Pô, não lembro mais de nada. De nada, de nada, de nada, de nada. E essa mulher também não vai me ajudar de jeito nenhum, né? Como é que troca as armas dela? Não lembro, galera. Tá aqui, né? E outra. Eu tô ferrado desde o final do game. Vou montar essa aqui. Tô ferrado. Vamos lá. Vai tirar qualquer porra ali, vamos ver se funciona. Vamos lá. Ficou boladona a máquina, gente. Tentar matar normal, galera. Não lembro mais. Nossa, mano. E uma das paradas que eu... É... Menos gosto do Horizon, é esse combatezinho, cara. Tô morrendo o primeiro inimigo do game. Olha, tá aí, Erast. Vamos lá. Vamos lá, matamos um. Ai, a mulherzinha fica falando igual todo game. Nova mania dos games, né? Not bad. Nada mais. Gata. Essa porrada da Ross não serve pra nada. Beleza. Beleza. A mulherzinha tá tomando porrada lá, ó. É, o início eu acho que é facinho, porque todo mundo zerou essa porra e ninguém lembra mais de nada, né? Porque ninguém jogou de novo essa game. Tava tentando procurar a parada ali de sangue e não tem, ó. Não, não. Né! Igual Max. Ih, você sabe como manter seu próprio. O nome é Seika. Haloi. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Caralho, eu tô sentindo um clima, galera. Elas têm muito em comum, elas têm um foco, hein, galera? Dá um like aí se você gosta dessa nova amizade da Rost, hein? Há um ruín, na rostra do norte-oeste aqui, é onde eu estava indo. Rostra do rostra do norte? Você quer dizer que a luz da Rostra? Você conhece. Há outra maneira para chegar lá? Talvez. Mas primeiro, nós temos que fazer algo sobre essa torre. Eu acho que nós podemos nos ajudar, Aloy. A torre não é tão longe de onde meu povo fez camp. Eu posso mostrar o caminho. Deixe-me. Você disse que nós podemos nos ajudar, mas... O que exatamente você está fazendo aqui? Vamos dizer que eu preciso da torre também. Vamos lá. É isso aí, segue-me. Vamos lá, Rostra. Vamos pegar o meu skip para chegar ao sétilmento. Vamos pegar umas paradas aí. O que você estava fazendo aqui, por qualquer jeito? O rostra do skip é um pouco afim. Eu estava fazendo algumas partes para fixar isso. E, às vezes, você só precisa se escutar só. Aloy, vamos continuar? Vamos, mulher doida. Bugada do caralho. É, aí tu vai ver. Olha a resolução do mar. E o jogo tinha um mar bonitão, lembram? Aqui ela está. Eu só preciso de atingir esse componente que eu peguei. Eu já vi um voo assim antes. Eu e a Gira, em volta do sétilmento, a rompimos juntos. Funciona bem o suficiente. Isso vai fazer. O skip é bom para ir. Vamos lá. A Sony só fez essa DLC. Pelo mesmo motivo que ela fez a série do The Last of Us. Para desvirtuar os personagens. Ah, não. Não outra. Não outra coisa. Uau. Como eu disse. Não tem que chegar ao Starlight Rise. Tanto que a torre está lá. Ok. Descubra. Hum. Não tem que ir. Tanto que ir. Tanto que ir. Eu tive tempo para melhorar a sua design. Quanto tempo vocês já foram aqui? Um ano, eu acho. Nós acreditamos com esse grande éxito, atrapalhando o oceano. Nós perdemos a maioria das flutas e nossas mãos. Foi um milagre, que nós até nos tornamos para essas estrelas. Nós já estamos ficando aqui desde agora. Ok. Eu, ah... Desculpe de ouvir isso. Mas, quantos de vocês estão se esquecendo? É, agora a resolução caiu pra caralho É galera, vai ser aquela porra Amizadezinha, uma querendo mostrar que é mais foda que a outra Aí elas se apaixonam e... Como acontece em todo o sonismo, né? Sinceramente, se não fosse o canal, eu ia deixar essa porra passando Eu fiquei muito decepcionado com o Forbidden West Por conta dos rumos que tomou a história do jogo, ficou Bizarro, um sapatão intergaláctico Eu não sei mais nada, posso ser desmissado? Não, você vai ficar aqui até o traidor voltar Você! Aqui nós vamos Desculpa Um ato de desmissão, parece que o outro Parece que Deixar um foco divinador E levando um barbariano para a nossa região Onde é o Quenino? Arrestá-los ambos Arrestá-los Arrestá-los? Isso é uma questão para o Admirador Não um oficador de desigualdade Ah, por todas as manhãs Por todas as manhãs Caralho, o cara ia prender ela e ela desistiu E cara, o jogo tinha tudo para ir por um lado É uma história pós-apocalíptica sensacional Essas paradas de trigo, a parada no futuro, mas é meio tribal Os caras resumiram a porra em um romancezinho O olho que revela o legado Mas a Seca não parou lá Ela trouxe um barbário entre nós Em violação direta da confidencialidade, Clause 3A O protocolo diz que Eu posso ser a nossa última chance de encontrar nossos pessoas errados, senhor Diviner Vi's focus showed me his last moments Ele encontrou um clube O ruin no Starlight Rise There's evidence our people were there Andra's headquarters Now, we have no means of safe passage Not in our current situation But she might have another way Remember the law, sir Focus is for a diviner No one else Seca's actions are indeed concerning And there will have to be a reckoning But finding our lost crew is paramount If Seca Has a chance Of bringing them back Our course is clear Even compliance must recognize that I will allow it Seca and the outsider are free to pursue this lead But sir Outlander I'd like a word When you have a moment So He's not Você está bem? Eu acho que precisamos de calma e... Eu sou calma! Você está certo, claro. Estar irritado não vai ajudar. Ok. Nós dois precisamos chegar ao lugar que você chamou Starlight Rise. Mas essa torre... Parece que não vai derrubar qualquer coisa fora do céu. E fora da água também. Ela atirar em qualquer aeronave. Oh, ótimo. Bem... Parece que você tem algum tipo de plano em mente para lidar com isso? Talvez. Entre os dois de nós... ...muita maneira. Tá. Bom... O vídeo vai ficar grande pra caralho. A gente pode... Continuar daqui. Caso a galera tenha interesse que a gente faça uma série do jogo. Porque o pessoal não se interessou nada pelo Forbidden West. E esse aqui segue o mesmo esquema, né? É... Eu não acredito que... Vai ter algo... Realmente maneiro aqui. Acho que vai ser a amizadezinha. Olha a resolução lá no fundo. Terrible. 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 É... Então vai ser a amizadezinha das duas e o caralho. É... Sonismo puro, né? Fizeram a DLC pra poder... Transformar a Rost em... Primeiro beijo da Rost. Que você pode dar no game. Era uma mulher. Eu acho isso terrível. Não era pra acontecer nem com homem, nem com mulher. Essa coisa de maluco. Ficar procurando romance dentro do jogo. É coisa de doido. Pederasta. Maníaco. Sexual. Mas é o que... Principalmente o sonismo tem feito, né? Então vou ficar por aqui. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí. Acredito que vocês já devem ter visto até porra do final do jogo, né? Que vocês são fodas lá na BR. Cross já soltou o grande final aí do game. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês... Esperam do jogo. Se vocês não viram. Se vocês compraram. Tá vendendo lá na... Acredito que tá vendendo na DLC, na Amazon. Não tenho certeza de quem for comprar. Sigam lá no canal RB Computer. Canal de PC. Mas a gente vai falar sobre o lance das taxações ainda. E... É isso aí. Se inscreve. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Fui.